Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer estas lindas e delicadas pulseiras. Olha só que graça! Se você gostou, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui e clique no sininho. E se você já é inscrito, dê uma olhada no seu sininho, que pode ser que o YouTube desativou. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e escreva aqui embaixo o que você achou da pulseira. Gostou? Gostaria de ter mais pulseiras no canal? Deixe seu comentário. Vamos então aos nossos materiais. Agulha número 12, agulha de bordado de miçanga, tesoura, mini miçangas, aí da cor que vocês quiserem. Balõezinhos número 4. Pode ser substituído por miçangão e pode ser substituído por pérolas número 4, por cristais, tá? E o fio de nylon 025. Um pedacinho de corrente, terminal de bolinha, fecho, pode ser o fecho mosquetão ou fecho boia ou algum outro fecho que você tiver, argola de bijuteria, alfinete de bijuteria com cabeça, alicate de ponta chata com corte e alicate de ponta redonda. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar! Eu começo, pessoal, cortando o fio, pode ser em torno de 1,80m. Vou colocar um cristal, um cristal, e cinco miçangas. Cinco miçangas, ó. Dois, quatro, cinco. Vou até o fim do fio e vou fazer três nozinhos. Um. Dois, puxo bem. Três. Aí, eu pego essa ponta e passo aqui. E a outra ponta, que está com a agulha, eu vou passar no cristal. Essa ponta aqui, que é a menor, eu vou cortar bem rente. Agora, eu vou pegar aqui e vou passar nessa miçanga, nessa primeirinha aqui de cima, ó. Coloco um cristal. E agora, eu não vou colocar mais cinco, eu vou colocar quatro miçangas. Um cristal e quatro miçangas. Desço. Tá vendo essa miçanguinha aqui, ó? Essa aqui, que eu saí dela, coloquei o cristal e as miçangas, né? Então, eu vou voltar nela. E em... no cristal e em uma miçanga. Desse jeito aqui. Ficou assim. Vou colocar novamente, um cristal e quatro miçangas. Um cristal e quatro miçangas. Estou saindo dessa miçanga, no cristal e em uma miçanga da frente. As outras três, ó, estão aqui. Eu não vou passar nelas, deixo elas pra lá. Eu passei nessa miçanga, no cristal e nessa miçanga. Certo? Novamente, um cristal e quatro miçangas. Um cristal e quatro miçangas. O que eu vou fazer? Passo nessa miçanga aqui de baixo, no cristal e na miçanga de cima. Ó. Na miçanga de baixo, no cristal e na miçanga de cima. E deixo esses três, essas outras miçangas. E assim, eu vou fazer até dar quase o tamanho do meu pulso. Ou, você vê aí, um tamanho que você prefere. E aí, nós vamos fazendo assim. Um cristal, quatro miçangas. Passo de volta na miçanga, no cristal e na primeira miçanga, depois do cristal. Tá vendo que ele vai fazendo tipo um zigue-zague, ó. Aí, gente, eu vou fazer igual eu fiz esse aqui. Tá vendo que ele não... A trama não termina. Ele terminou aqui, não junta. Tá vendo? A trama não junta. Então, você faz deixando aí uns dois dedinhos pra fechar. Tá bom? Cheguei aqui, pessoal. Fiz esse tamanho. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu terminal de bolinha. Passo aqui. Tá? Passo aqui. Pego uma miçanga. Vou pegar a menorzinha aqui. Aí, eu deixo essa miçanga, porque ela vai fazer a minha trava. Venho aqui e passo nessa miçanga aqui, ó. Certo? Aí, eu volto. Volto aqui. Passo no buraquinho. Aqui. Essa miçanga. Venho aqui de novo. Quando eu subir, eu passei no terminal e na miçanga. Aí, na hora de descer, pra poder fazer a trava, eu tenho que passar só no terminal. Não posso voltar na miçanga, não. Ó, eu venho aqui por baixo da miçanga e passo no terminal, tá? Bem assim. Agora, eu vou passar nessa miçanga. Já tá bem presinho. Muito bem. Agora, eu vou passar nessa miçanga aqui, ó. Nossa. Coloco três miçangas. Três miçangas. Pulo uma. E vou passar uma, duas, três. Então, eu pulo essa e vou passar... Nessas três aqui. Pego três miçangas. Três miçangas. Pulo essa aqui e vou passar uma, duas, três. Olha. Pulei essa. E vou passar nessas três aqui. Olha. Passei nessas três. Certo? Põe mais três miçangas. Três miçangas. Pulo uma. Pulo uma, passo... Olha lá. Nessas três. Fazer mais uma vez. Põe três miçangas. Três miçangas. Vou pular essa aqui, ó. Que eu tô saindo dessa. Vou pular essa e passo... Nas três seguintes. Duas. Duas. Ó. Passei nas três. Então, a gente vai fazer até chegar lá do outro lado. Quando chegar lá do outro lado, aí eu vou colocar o terminalzinho, igual eu coloquei esse aqui, né? Eu vou colocar lá do outro lado. Então, vamos fazendo até chegar do lado de lá. Fizemos até o fim aqui. Agora, eu vou pegar... Vou passar no meu terminal. E vou pôr uma mini miçanga. E a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, eu vou fazer aqui. O terminal e a mini miçanga. Volto no terminal. E venho aqui nessa miçanga, de trás pra frente. Subo lá mais uma vez. Agora, eu vou subir no terminal e na mini miçanga. Puxo bem. Volto no terminal. Aqui, ó. Passo na mini miçanga, de trás pra frente. Volto aqui no terminal. Voltei no terminal e na miçanga. E agora, eu vou descer só no terminal. Certo. Aí, eu vou vir aqui, olha. A miçanga. Vem aqui no fio e dou meus nozinhos. Aqui, entre a miçanga e o balão. Ó. Passo um. Ó. Entre a miçanga e o balão. Dois. Três. Passo dentro do balão. Puxei bem. Puxei bem. Caminhando só um pouquinho aqui. E agora, eu vou cortar bem rente. Agora, o que que a gente vai fazer? Vou pegar meu terminal de ponta chata e vou fechar... Meu alicate de ponta chata e vou fechar o terminal de bolinha. Faço a mesma coisa do outro lado. Essa parte aqui, eu vou fazer uma voltinha. Venho aqui. E... Fiz a voltinha. Mesma coisa do outro lado. Pego essa argola, vou abrir torcendo. Põe aqui, engancho o meu fecho. E aí, eu fecho ele torcendo de volta. Na hora que eu vejo que raspou, quer dizer que fechou. Fiz uma coisa desse lado, vamos abrir a argola. Vou colocar aqui a corrente. Colocamos. Fecho. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Não precisa de muita corrente, não. Agora, eu pego o meu alfinete, ponho uma mini miçanga nele. Pus uma mini miçanga e vou pôr um balão. Mini miçanga, balão. Vem aqui. Dobro o fio. O arame, né? Fez um ângulo de 90 graus. Aí, eu vou dar um espaço de mais ou menos um centímetro e vou cortar desse lado aqui. Não me baseando por esse, mas por este lado aqui. Pego o alicate de ponta redonda e vou fazer a voltinha. Fiz a voltinha. Aí, eu vou abrir um pouquinho, colocar na minha corrente. E aí, eu fecho. Aí, aqui a pulseira pode fechar aqui. E aí, está pronta a nossa pulseira. Olha que delicada, gente. Gente, eu amei essas duas que eu fiz. Cada um na sua cor, né? Gostei das duas. Essa é a minha sugestão de hoje. E até uma próxima. Tchau.